Os policiais civis chegaram à Rua Nova, no centro do Recife, por volta das 10 horas da manhã. Nesta loja de eletroeletrônicos, eles procuravam por mercadorias de uma carga roubada. Depois de quase uma hora, a equipe saiu do estabelecimento levando impressoras e um microsystem. Os produtos foram apreendidos por pertencerem ao lote roubado. A operação da flagrada em 33 lojas da rede busca identificar ainda home teaters, computadores, notebooks e televisores, que também foram adquiridos de maneira ilícita. Eletrodomésticos variados, produtos de roubo, e que será indicado onde é que ocorreu esse roubo, esses assaltos, indicando também a atitude, quanto mais na prática desses delitos. Chamada de Operação Tela Plana 2, esta segunda apreensão de mercadorias dá andamento à Operação da Flagrada em setembro. Na ocasião, foram encontrados televisores roubados em 12 lojas da mesma empresa e em um depósito, no Recife. No mês passado, a polícia prendeu o sócio majoritário da rede de lojas, um chinês naturalizado brasileiro de 55 anos. Após 13 dias, ele foi autorizado a responder o processo em liberdade. Na tarde da última segunda-feira, o proprietário das lojas, conhecido como Ricardo, foi preso novamente. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil deve apresentar o balanço da operação. A gente acredita que vai aprofundar essa investigação para a gente verificar se realmente é uma organização criminosa. Mas a carga roubada encontrada dessa vez não tem nada a ver com os televisores do mês passado? Não, não tem correlação. São outros eletrodomésticos, né? Então não tem relação com a Operação Tela Plana 1. O advogado do proprietário da rede de lojas disse que as informações repassadas pela polícia são totalmente equivocadas. De acordo com ele, o cliente teria desconfiado de que outros produtos comprados com o mesmo distribuidor do caso dos televisores poderiam também ser fruto de roubo e, por isso, teria separado essa mercadoria em um depósito e avisado a polícia. Não consta o produto de série, o número da série, da televisão, da impressora, não consta. E só o fabricante que pode informar. O advogado também esclarece que a prisão do dono das lojas não tem nenhum motivo novo, mas que partiu da decisão do juiz da Quinta Vara. Ele foi atendendo a intimação do delegado, compareceu espontaneamente na delegacia, um chamamento. E lá foi preso. Esse comparecimento espontâneo já demonstra a sua intenção de colaborar com a justiça.